Pessoal, chegamos aqui já no KKG, saímos aqui da rua do Morro Bento. Aqui estamos na famosa rua KKG, onde tudo acontece. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Daqui fala o Miguel Panda. E aí quem é? Daqui é o vosso boy Moreno Mimas. Hoje vamos vos apresentar aqui o Morro Bento. Estamos aqui no Morro Bento. Para quem pode ver do outro lado, aí é o Talatona. Essa é a divisão. Essa é a fronteira do Morro Bento para Talatona. E para quem vai assim, vai para Futungo, Benfica, certo? Outra coisa. Eu só estou aqui para agradecer pelos meus inscritos. Muito obrigado a todos aqueles que estão nos apoiando. no canal, aqueles comentários que têm nos dado muita garra, mano. Então, o que a gente tem de fazer hoje é o pedido de um seguidor, um inscrito, que fala a partir do Ix ou Benguela, não sei, né? Já estou confuso. Certo. Ele queria conhecer o Morro Bento. Então, estamos a fazer o prazer de realizar o pedido dele. Então, aqui, a Afriquece vai apresentar o gueto, pessoal. O que você faz? Vamos! 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 Aproveitar e mandar um rala para o meu mano, Dao King, tudo em linha Produções. Ah, dá tudo em linha Produções, mano? Essa belíssima imagem que vocês vejam aqui, é pré-produzida com, como é que eu posso dizer? Com os materiais, dá tudo em linha Produções. Certo. Então, a gente tem de dar mesmo um agradecimento e uma garra. Se não estamos aqui, é graças a vocês e graças a tudo em linha Produções também. Dao King, no beat. Certo, certo, certo. Não, não dá para esquecer. Aquele mano, Poças, ele está aqui no peito, está a ver? Então, pessoal, o que você deve fazer também... E também ele está de parabéns, né? Eu creio que o vídeo dele, da música dele recente, já passou de visualizações. Não, Poças. Não, Poças. Não, Poças. Tá bom, está de parabéns, o mano. Está de parabéns. E aí, também não dá para esquecer os nossos manos aqui da Sondilas Gangue, que é Deluxe e Chainado. A gente está aqui também a vos dar aquela garra, mano. Continua a trabalhar. Continua. Sondilas Gangue. Sondilas Gangue. Ok, já. Pessoal, como viram, estamos aqui a começar nossa jornada no Morro Bento. Morro Bento. Para quem vê, tu conheces o Morro Bento há quanto tempo? Morro Bento, eu conheço... É, até... Mais ou menos, assim... Até querer gravar com o uniforme de uma escola que eu estudei aqui, Morro Bento. Sim. Eu estudei aqui no Morro Bento. No Morro Bento. Eu conheço o Morro Bento desde 2019. Ah, no tempo que eu comecei mesmo... Que você mesmo conheceu essa banda? Foi... Já era assim, já era assim... Ou era... Falo, 2020, 2023. Então, eu sou antigo. Eu conheço melhor o Morro Bento que você. Melhor, melhor. Porque eu passava muito no Morro Bento porque eu também fiz a escola de condução. Fiz aqui no Morro Bento. Eu estudava também no Morro Bento. E aí, aquelas... Então, não tens muito a me falar do Morro Bento. Você também não conhece... Não, não conheço quase nada. Quase nada aqui no Morro Bento. Já você como morou aqui, para quem não sabe, aqui foi a antiga casa do Morro. Eu nunca mori aqui no Morro Bento. Não, eu tipo... Eu conheço essa zona porque eu gosto de andar todo. Ah, ok. E eu gosto de andar todo. Você é explorador, turista. Boa tarde. Boa tarde. Estamos no tempo de Maboke. Maboke, você é Maboke? Sim, esse é Maboke. A fruta é Maboke. A fruta é Maboke. Aquele que... Para você comer essa fruta, tem que bater na parede ou na cabeça. Tem certeza que tem que bater na parede ou na cabeça. E a qual? Aqui já estamos... Em relação de muitas favelas em que a gente entrou, Essa aqui é uma... É uma... Mais... Como é que eu posso dizer? Mais organizada. Urbanizada até. Para quem pode ver, entramos já num bairro. Já? Entramos já no bairro aqui. Aqui também tem casa de chapa. Vamos aprofundar. Entramos já no Morro Bento. Tem, tem. Como é que eu posso falar? Aqui é um bairro onde vive pessoas de classe alta e classe média. Certo? Estão tudo misto, juntos. Porque para quem pode ver... Vê só. Um mito bicho. Aqui vive pessoas de classe alta. Um mito bicho. Um pajero mito bicho. Para quem pode ver, aqui vive pessoas de classe alta e classe média. Está tudo misturado. Então... Prontos. É por ali. Então, para quem não conhece o Morro Bento, mano. A famosa rua Kekajéu. No final do vídeo vais ver. Porque vamos sair. Mas aqui não estamos no Kekajéu, né? Não. Kekajéu é a rua. É aquela rua. Aqui não é Morro Bento. Aqui é Morro Bento. Vamos como assim? Não, vamos direito. Direito? Vamos entrar, já. Já. Para quem vê, fica a rua ali em cima. Ali está a avenida. Gostei do Morro Bento. Gostaste do Morro Bento? Gostei, gostei. Estás a conhecer melhor o Morro Bento? Danis, tens alguma coisa para falar? Sobre o Morro Bento? O Danis não tem nada a falar sobre o Morro Bento. Ok. Danis é mais no Golfo 2. É, mais o Golfo 2, etc. E sem esquecer o nosso agente que não aparece. Mas, calma. Lembra? Vamos ver o teu agente. É o M. É o M. Saleme. Nosso agente aí. Ele hoje é que está produzindo. Mas, quero falar, por que é o Morro Bento, Moreno? Mano, eu não sei o porquê que é o Morro Bento. Mas, vê só a lógica do nome. Morro Bento. Epa, mano, não sei se é um Morro... Do Bento. Do Bento, eu não sei. Mas, aqui não tem nada de bem, mano. Aqui, mano, é tipo... Até bem, daqui até básico. Mas, tens que estar consciente de suportar um... Epa, podem chamar de corno, né? Vamos por aqui. Vamos assim? Ah, ok. Vamos aqui. E... Concento, tu a ver o Morro Bento é um bairro mais tranquilo, né? Vê só. Mano. Carro não... Não está a ver muita gente em relação aos outros guetos que nós entramos nos outros bairros. Não. Tôs a ver... Aqui... Aqui é uma zona em que na qual... Não ficam muito fora, tá sabe? Por essas horas estão... Estão no seu hospital. Estão todos dentro. E aí, então, as crianças aqui raramente saem fora para poder brincar. Tipo, lá no... Noutras favelas em que a gente já... Vê só como eu falei, vê suas casas. Quer dizer, aqui é um bairro misto. Classe média, classe alta. Só tem duas classes, né? Média e alta. Média e alta. E alta. Normalmente, existe. Aqui, olha, a renda aqui é cara. Aqui no Morro Bento? Tem bairros em que tem quarto de 4 mil guãs. Aqui já não encontras. Aqui mais ou menos a renda começa... Começa de 15 para cima. 20 para cima, bem dizendo. Por que então? Segurança? É calmo? Não, olha, é por ser um bairro que se encontra ao lado de um outro, de alta classe. Ah, ok. Onde vive... Talatona. Nos nossos lados, onde vivem pessoas assim, de camada alta. Outra, pessoas como... E onde encontram seus melhores condomínios aqui. Então, quero dizer, se tu compras uma casa aqui, se tens um espaço aqui, mano... Eu acho, porque também tem nome, ou não? Ganhou um nome através do Talatona, por ser vizinho do Talatona. Sim, 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 sim. Por fazer fronteira com... Por Talatona. Com coisa, com Talatona. Ok. As ruas aqui estão bem organizadas, vejam as casas. Vê como é que é. Ok. Lá naquelas favelas, não... É para encontrar uma casa, se tem. Desculpa. Tem, mas é difícil. É difícil, sim. É difícil, velho. Está a ver? Morro Bento... Eu creio que isso é uma escola. Morro Bento é um bairro localizado em Angola, na capital de Luanda. Sou o município que não sei. Não sei se é o município do Bela e Moreno, ou o município daqui. Bom, mas eu creio que é o município de Belas, hein? O município do Belas? Sim. Ou o município do... Da Samba, não? Da Samba. Samba, né? Sim. Ok. O nosso mano aí, Denis, disse que é o município do Samba. Olha, fica próximo a Gamerqui, ou a Curimba. Você vê, ele está no meio, e é o Golfo 2. Ah, ok. E é que separa o Morro Bento. É o Morro Bento? Mas, olha, tem uma história em que o meu tio, contou a mim. Ele disse que aqui não joga água, não tem chafariz. Água canalizada. Por quê? Porque antigamente essa zona, tipo, era cemitério, não sei, estás a ver? Oh, aqui era cemitério. Agora, não sei se é aqui. Está a ver? Mas eu também já ouvi falar. Mas eu também já ouvi falar. Você sabe aqui não saber? Aí, disseram que aquilo era cemitério. Sim, já ouvi falar. Então, os chineses só não vieram cavar para meter as canalizações através dos covers que estão aí embaixo, não é? Sim, sim, sim. Você imagina, estás a cavar e... Sai um... Um peluço. Sai um faraó aí. Sim, sim, sim. Pode sair até um faraó. Vamos como assim ou assim? Vamos à direita. Ok. Vamos aqui pela rua direita, pessoal. Aqui, acho que já está ficando um pouco animado. Aqui? Já está uma vez pessoal na rua. Aqui é mais ao fundo, pessoal. Ok. Aqui é mais ao fundo. E creio que... Olá, pessoal. Esse vídeo que a gente está aqui a gravar, a gente aqui tem muitos conhecidos. Eu creio que daqui a pouco eu vou começar a encontrar pessoas que me conhecem. Se estão a me gritar na rua, vão me desculpar, porque eu tenho muitos nomes. Você está estourado. Você está famoso. Estourado. Você está famoso. Está estourado. É que nem o Dani. Dani, no Golfo. Dois eles também que estão dando de máscara. Vê se essa parabólica, pessoal. É antiga. Não sei se é antena de quê. É antiga. É antiga. É antiga. O Golfo ninguém conhece. No Golfo. No Golfo ninguém te conhece. Ele te conhece, onde? Vamos como assim? Quero dizer pela rua do Generache? Não, aí dá uma pancada. Vamos mesmo daqui? Não, quem vai me bater aí? Não, mas vamos pela rua do Generache. Eles vão conhecer. Rua do Generache, sim. Vamos mostrar a zona, tipo, os pontos daqui. Ok. Só tem duas ruas. O que tem um bom nome aqui é a rua do Generache e a do Kageu. Mas aqui as ruas são bem organizadas, esse bairro. É, é, é. Bem organizada mesmo. Só que muita poeira e o bairro são comprido. E aí, depois, é para muitos pães nos pés. E aí, pois isso. E aí. Mas já dá. Para quem vier aqui, atual, é uma creche. É uma creche, estás a ver? Não sei como é que falam aí no Brasil ou em Portugal. Isso é uma creche. É, um sítio infantil, onde as crianças vão, né? E aí, são sítios infantis. E aí, o que são sítios infantis? Creche. Creche. Essa aqui é uma cantina do Mamadou. E aí, essa aqui é do Mamadou. Essa é uma cantina do Mamadou. Ó, também vem aí, filha? Vem aí. Ó, vem aí. Esse já não é Mamadou. Esse não é Mamadou. É Mamadou. Ó, tá desviado. Esse Mamadou tá perdido. Não, não tá perdido. Ele tá fazendo negócio, né? Ah, só que a religião dele não permite isso. Aqui é só no Kiabo. Ó, aqui é só no Kiabo. Ó, ora, 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 ora de ponta, né? E aí, mano. Ok. Vem, quer, troca, tudo fixe? Tá tudo, mano. A gente, a gente é um canal do YouTube africaste. Africaste. Ok. E a gente visita Gueto, então, hoje de tudo. Viremos visitar o Muro Bento. Ok. O bairro do Muro Bento. O bairro do Muro Bento. Eu tô aqui há bastante tempo. Ah, e... Joga a mim. Eduardo, chama-me Eduardo. Eduardo, ok. Nos fala um pouco sobre o passado e o presente do Muro Bento. Ah, é? Certo. O passado é que aqui esse bairro era muito... Muito mal falado. Muita bandidagem, muita putaria e o caraca. E daí... Agora, o presente é que agora tá calmo. Já não há mais bandidagem, já não há... Embora Caimboa são sempre putas, estão sempre a fazer a vida dela. Cada um só via. Cada um só via. Mas, jepa, é por aí. Então, nós estamos aqui. Já... Nós até que controlamos mesmo também o próprio bairro. Ah, ok. Porque até pode vir delinquente de fora pra aqui. Certo. Não vai conseguir mexer nada. Ok. Não vai conseguir mexer nada. Porque nós, como antigos, nós é que estamos a controlar o bairro. Ok. Eliminamos com isso. Pode ser da rua de trás, da rua de frente. Ah, ok. Você tem que saber entrar. Se não entrar bem, meu irmão, vai sair mal. Ah, ok. Vai sair mal mesmo na foto. E, por exemplo, quais são os conselhos que eu tô podendo dar pro people que vai ver o vídeo? Talvez vai quiser vir. É, pá, o conselho que eu te dou, eu te dou pelo pessoal. Certo. Meu irmão, agradeçam. E aqui é um bairro já calmo, não é um bairro mais de delinquência, não é mais um bairro assim de trafulha, conforme dizem. Já evoluiu, ok. Obrigado por isso. Muito obrigado, Código. Nós estamos a continuar a explorar o gueto. Certo. Afriqueste. Ok, afriqueste. Aqui é mais ou menos dois semanas. Ok. É aqui mais ou menos dois semanas. É só esperar pesquisar. Não, até não tem problema, meu irmão. É pá, gostei. Não, não é um prazer. Não me falaste? Moreno. Moreno. Aqui é o Mário. Aqui é Miguel Panda. Miguel Panda. Ok, Eduardo, é? E Eduardo, já fiz. Eu trabalho aqui com a UGP. Ah, ok. Eu sou mecânico, sou técnico de frio. Com a profissão. É pá, fui levar uma peça aqui para poder endereitar. Reparar, ok. É, endereitaram. É, e não cheguei aqui para bater uma fresca. Não, não te indiquei. Para tirar aquele cansancio, como a hora também já foi. Já foi, certo. Não tem como, já bateu 16. Não, tá fixo. E a Bé, para a gente depois te mandar o link, se não tiveres a encontrar, podes puxar o nosso número. O WhatsApp e o nosso número. Os dois números tem o WhatsApp. Ok. Ah, ok, ok. A gente vai te mandar o link e aí você vai acompanhar o vídeo. Tá fixo. Obrigado, gostei. Bom trabalho aí. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Tá calmo, mano. Olha, falamos aqui com o Cota Eduardo. Yeah, yeah, yeah. Ele é um morador daqui há bastante tempo. Ele disse que morou aqui há bastante tempo. Ele conhece esse bairro na palma da mão dele. Ele disse, mais ou menos há 14 anos, pessoal. É, mais ou menos. É muito tempo, 14 anos. Quer dizer, ele conhece a evolução do bairro. Não, ele viu o bairro a crescer. Ok. Viu o bairro a crescer. Porque eu disse que antigamente aqui havia muita delinquência. Muita delinquência. Vê essa BMW. Hã? Essa BMW. Tipo do menor toga, né? Tipo do toga. Eu sei. Eu sei. X3, não faz isso. Não faz isso. O menor toga está estourado. Não faz isso. Não faz isso. O menor toga está estourado. Não faz isso. Yeah. Quem deve ser? Alarme. Vamos apancar as casas. Nosso M. Sim. Para o pessoal como vão ver. Para o pessoal começar a ver. Porque eles... Para começarem a ver as casas. Para verem que aqui é um bairro misto. Tem classe média, classe alta. Tudo ao mesmo tempo. É só para dizer que a gente não mostra só bairros assim ruins. Ruins, sim. Já estávamos a receber muitas críticas. Eles a pensarem que a gente... Só mostra as coisas negativas. A gente está procurando evoluir. E ficamos parados por um tempo sem vídeos novos porque a gente estava muito ocupado a resolver alguns problemas. Também tínhamos algumas visitas na qual não nos permitiu sair para poder gravar a gravação dos videoclades. Mas já voltamos, já voltamos, estamos em ação. Aqueles que sentiram saudade do canal. Estamos aqui. Porque a gente quer dizer que já estamos aqui e voltamos. Essa aqui é uma igreja de bom Deus. Um templo, sim. É bom Deus. E aí, pessoal. Aqui estamos na Rua dos Generais. Ok. Entramos na Rua dos Generais. Lá em cima. Do outro lado é Talatona. Aqui é Morro Bento. Mas essa aqui é uma das ruas também principais que tem um bom nome aqui. Que é Rua dos Generais. Rua dos Generais, ok. Mas será que... Por que Rua dos Generais? Isso também é isso que eu ia te perguntar. Mas agora, eu creio que é a Rua dos Generais porque aqui, se calhar, habita muitos generais ou é habitado por muitos generais. Aqui é a Rua dos Generais. E a Rua da UGP onde? A Rua da UGP, acho que é aquela que sobe assim direito. Ah, ok. Para a estrada também, aquela da estrada também da UGP? Aquela também da UGP. Ok. Se você vai aqui, aqui já estamos atrás da UGP. Ah, ok. Aqui já atrás da UGP. UGP é uma unidade policial. Militar. Da guarda da presidência. Guarda da presidência. E a tipo, são militares especial. Ok. Presidencial. E eles só saem mesmo como... Missão específica. E a missão especial. Ok. E a presidência. Um deles está aqui, ele mostra. Acho que é da UGP também. Já. Mas aqui os bairros, meu... Não, velho. Fica tipo, não habita muita gente, não habita pessoas. Para quem vê, viemos ali, tem um pouco de asfalto, mas aqui já terminou. Já terminou. Será que isso é um salão de pé? Não, isso é clínica dentária. Não faz publicidade, não filma. Não faz publicidade essa clínica. Não está nos patrocinar, pessoal. Isso é um hotel. Olha, um hotel da horas quente. E aí, pessoal? Vem. Esta linda casa aqui. Ué, aqui afinal tem casas mesmo... Sim, tem casas... É que eu falei, é um bairro de classe. Quer dizer, está misturado. Da última vez que passamos aqui, estávamos de viatura, né? Sim, sim, aqui. Passamos quatro, uma coisa dessas. Eu não estava se atento. Também só passo aqui de noite. E aqui tem... Mais duas. E o mais impressionante, que eu noto no Morro Bem, é que tem muitas casas disponíveis, que as pessoas já não vivem, no começo. Já não habita a pessoa. Mas aqui... Para quem quiser alugar, comprar, está disponível. Está vendo? Tem muitas casas à venda. E aí, tem razão. E aluguel. No tempo chuvoso, aqui para muita água. Ah, talvez é por isso. Talvez esse muro aqui. Água bate aqui, sim, irmã. Está a ver? Talvez é por isso. Não, mas é um bom bairro que eu gostei. Eu viveria aqui. Não, o Morro não é esse aqui. Se me oferecer uma casa dessa aqui, mesmo amanhã vou vir, mire. Mesmo amanhã vou vir. Estamos aqui a caminhar sempre. Estamos a chegar quase à Rua dos Generais. Não, já estamos à Rua dos Generais. Rua da UGP. Ah, Rua dos... Estamos a chegar quase, não. Rua da UGP, eu acho. Mas, então, é assim, a gente está aqui a ganhar nova experiência e nova estratégia de poder fazer a captação dos nossos videoclipes, até porque, olha, há sempre pessoas a criticarem, não sei o porquê, a dizerem que os nossos vídeos têm muita mentira, não sei o que lá, mas o que me deixa, talvez, com mais inspiração, livação, que muita gente tenta dar para a gente. Aquilo dá mais garra. Dá mais garra, mano. Por exemplo, vê se é difícil. Tem aluguel. Esse difícil, acho que é recente. Não, é recente. É recente. Tem aluguel. Para quem quiser vir alugar, quem sabe, aqui será o nosso estúdio, Africast. O empresário aí vai patrocinar, Africast. Vê se o agente está rei, está de ver algum burro. Não, 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 mas esse é da moda. Uma boa máquina, uma boa máquina. Acho que é da UGP, né? Ele. Não, esse não. Esse é um barbeado. É. Quem? Um barbeado, você tem confundidores. Isso é o que? Anikon, Nek. Acho que vai ser um estabelecimento. Ah, um estabelecimento. Uma zona de... Vai ter muito estabelecimento. Ah, vai ter um... Vai ser um estabelecimento, velho. Vai ser mesmo um estabelecimento. Já é bom. Mas aqui mesmo é muita poeira, é? É, muita mesmo. Aqui, você vai fazer ideia dessa rua, né? Para quem soube assim, o GP vai para a clínica Castelo. E para quem vai assim? O GP. Na APA, né? Não, assim vai na UGP. E se você curva, você tem uma rua. Será que é aquela que sai na clínica da motocertio, né? Não sei. Eu só cheguei lá, fui em retunda. Também estava de carro, fui em retunda, amiga. Nunca... Nunca fui mesmo lá assim, explorar. Ah, nunca. Mas nós, em vez de ir assim, nós estamos descendo. Não, nós vamos assim, vamos fazer isso. Nós temos que sair à ponta do moco, do Kikajiu, né? Ah, ok. Para poder fazer isso. Para nós poder subir. Para poder conhecer a famosa rua do Kikajiu. Os pessoal estão saindo da escola. As aulas mesmo afirão já começaram. As aulas regressaram. Eu também te conheço. Já me viste na televisão? Me tira também uma foto. Eu também quero falar no microfone. Eu também estou muito bonito. Esses são os seguidores, pessoal. Ah, não, nem vem no YouTube. Não assistem no YouTube para você ver que nosso trabalho está evoluído, né, mano? Não, a cada vez mais as coisas estão evoluído. As crianças já estão a te reconhecer. Isso não é uma alegria, mano. Antigamente, talvez, para o vídeo da gente bater mil ou 250, uma coisa dessa. Mas a gente tinha que compartilhar. Certo. Atualmente, a gente... É mesmo assim, tudo isso começa de baixo. A gente já não compartilha. Aqui tem rua mesmo, será? Mas eu creio que... Ah, foi aqui. Aqui é a AFA. E ainda vamos perguntar se aqui tem uma saída. Oh. Aqui é a AFA. Sim. Aqui é a AFA. Pronto, a minha quer. Minha quer. Está bem, né, ué? Aqui tem caminho. Aqui tem saída que pode virar. Está fechado. Oh. Aqui estamos atrás de um colégio de... Um colégio de futebol AFA. Então, daqui é mais perto. Então, daqui fica mais próximo. Eu nem sabia que a entrada da AFA é aqui. Aqui é uma entrada. Aqui é na escola do antigo presidente, né? Ex-presidente, sim. Do ex-presidente. José Douto dos Santos. É para que a terra seja leve. Mais velho. As casas em paz. Uma homenagem. Mas a gente tem saudades. Certo. A gente tem saudades. Tem saudades do pai. Ok. E também é uma escola de futebol, né? Sim, sim. É uma academia também de futebol. Uma das academias angolanas de futebol. E é uma das melhores, né? É uma das melhores. Uma das melhores academias de futebol. Para quem pode ver aí um bar onde as pessoas sentam, consomem. Mas aqui... Aqui já estamos entrando na confusão, acho. Já estamos entrando na confusão. Certo. Mostra mesmo para o pessoal ver bem. Checa mesmo os cantos. Vê o pessoal mesmo. Aquele que saiu do país. Aqui é o campo. Será que vão nos admitir? Não. Acho que aí não se passa. Está fechado. Não, mas se falava em seguranças, ele poderia aceitar. Está fechado aí. E passa-se aonde? A esse portão. E a pessoal, estamos aqui continuando, explorando o gueto. Murro Bento. Estamos aqui com o nosso mano, Danny Sky. Ótimo camaramã. Eu sou o camaramã e que o residente diz ser louco, né? O Danny Sky. Não mais olha. Ele não gosta de mostrar a cara. Ele é o que mostra a parte de trás. Ué, está no chaman. Onde chama? Diga. Ah, ok. Ah, ok. Ah. Ah, ok. Sim. Ok. Está bem. Obrigado, Cota. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, velho. É muito humilde. Está se preocupando em ajudar também? O velho é muito humilde. Se ele nos mandou esperar, é porque ele sabia que o amigo dele ia aceitar. Mas fica pela próxima. Pela próxima, sim. Vamos vir aqui com mais calma, conversar com ele. Vamos mostrar a academia. Vamos mostrar uma das academias. Do ex-presidente da Angola. Onde está? Deixou. Então vamos dizer que aqui já chame-se... Morro Bento, mas é na AFA. Morro Bento. É o nome da AFA. AFA é só academia. Isso aqui é Morro Bento. Eu sou Morro Bento. Não, mas... Eu sou a mesma academia. Mas eu creio que academia tem mais nome que o próprio Gueto, mano. Morro Bento. Você sabe, isso aqui é a academia, isso aqui é a escola. AFA, Morro Bento. Aqui tem saída? Você não conhece todos os becos daqui? Não, mas tem saída. Aqui tem saída. Acho que tem, né? Já tem saída. Pessoal, até Morro Bento, eu nem conhecia que tem os becos moreno mesmo. É que eles apresentaram todos os becos daqui. Você não quer pagar bolinho? Hã? Não, vamos, vamos, vamos. Passar esse bolinho aqui não. Morro Bento gosta muito de consumir comidas caseiras, pessoal. Antes de manhã não comia. Não, vamos comprar aí no Kikajil. Kikajil? Já. Vamos no Kikajil, vou-vos comprar frango da Tia Shlomba. Agora é. Frango de quem? Frango da Tia Shlomba. Faz até. Ué, tem de uma vez, compramos aquele frango, nem cheguei a comer. Chango da Tia Shlomba. Porque... Nem cheguei a comer para o frango da própria Tia Shlomba. Estamos sempre no Morro Bento. Será que aqui tem? Não tem rua. Acho que a rua mesmo é lá, vamos girar isso tudo. Essa aqui são os luzes de tudo. Do campo, já. É, dá pra ver o prédio, né? Ali o menino ali fazendo tudo isso. É, dá pra ver? É, dá pra ver, dá pra ver. Tá vendo, pessoal? Aqui dentro, só a boteja. É, aqui? A boteja acabou, tá deitado, né? É, a boteja acabou, tá deitado. Certeza. Mano. Finalmente encontramos uma rua, pessoal. Aqui as ruas são muito compridas. Vamos entrar, né? Sim, vamos ter que entrar. Graças a Deus. Ela não via. Ok. Vamos entrar aqui. Estamos sempre no... Que cais é Morro Bento, certo? Sempre no Morrão. Ah, ok, Morrão, né? Tu sabes se essa rua vai dar de onde? Não, não conheço. Depois da show praite, em direção daquela pracinha onde eu vou comprar tomate. Ah, ok. Essa rua sai da lei. Essa rua vai pra pracinha? Vai pra pracinha. Creio. O Lubradoque. Cuidado. Ele é mostrura de rosa. É Bradog, bravo. Sabe o que é Bradog? Bradog é que é? Bravo. Com bravo, né? Yeah. Ok. Será que tens uma novidade pra contar aqui no Morro Bento? É, pá, Morro Bento tá gostado, tá gostado. O Gueto é calmo. Já dá pra... Já dá pra viver... Em relação... Os outros guetos. Porque o pessoal mesmo também tá vendo... Esse é um gueto... O Gueto é maluco. Mas vão falar como é que eles viram... Esse é um dos melhores guetos, pessoal. É, porque eles vão falar como é que eles viram... Como é que eles viram parar aqui... Não, não... Eu tenho certeza que não se filma até hoje. Yeah, tá sabendo? Certo. Yeah. Vamos falar como é que vemos parar aqui neste gueto. Não, vemos vir mostrar aqui... Aqui na cidade de Luanda não tem só guetos miseráveis, tá vendo? Eles tavam a pensar mal, eles tavam a pensar que só existe mesmo prenda, roxa, sambizanga... Sítios miseráveis. Sítios assim miseráveis. Até tipo... Ué, ué. Olha esse roti baile, é de morder. Até o... Até o... Skuanza, né? Skuanza, certo? Não. Oh, na praça do Skuanza. Gostaria de voltar lá, amor. Oh, queres voltar na praça do Skuanza? Quero voltar na praça do Skuanza. Vamos ligar já no Cota Sabata. Um rala pro Cota Sabata também, aí. O Cota Sabata, mais o... Nosso Segurança, Ziggori, né? Yeah, nosso Segurança, Ziggori, sé que já contratamos um... Ok. Já temos um Segurança. Ok. É, ok, é... Ziggori. Ah? Ok. Chega, ué. Carga. Não pode. Ela faz uma hora. Chega, ué. Vamos então cortar um pouco. Já, pessoal, chegamos aqui já no Kikageu. Saímos aqui da rua do Morro Bento. Aqui estamos na famosa rua Kikageu, onde tudo acontece. Essa rua é uma das ruas em que tem o mesmo nome, quase idêntico com a rua da Quedadira, né? Do Zango. Mas essa aqui é melhor que aquela, só para coger terça-feira. Se fosse sexto ou sábado vocês, viriam que aqui não terá espaço. Então, vamos aqui caminhar e conhecer um pouquinho essa rua. Ok. Aquela é uma praça que vocês estão a ver. Aqui é uma rua comercial, né? Comercial. Aqui comercializam tudo. Aqui tudo que uma pessoa precisa, aqui tem. É uma praça. Certo. Sim. Estamos aqui desde quinta a sexta, sábado e domingo. São os dias com mais movimentação. Aqui, certo. Sim. Agora, por hoje, segunda peça. E também depende das horas, né? Por essas horas já estaria a aquecer. Aqui começa assim. Apesar que entra aqui sexta. Tempesar que chega aqui sexta só sair na segunda-feira ou no domingo mínimo. Um dia tarde. Ok. Porque as pessoas vão se perguntar, entram como. Quer dizer, aqui é um sítio muito comercial. E aqui tem vários clubes, bares. Aqui tem de tudo, mano. E há clubes, bares. Você já sabe como é que funcionam essas coisas. Mas, epa, tudo... Fizemos isso tudo. Epa, por aqueles que nos acompanham. Não podemos fazer algo que só nos agrada a nós e a eles não. Porque eles, nesse exato momento, para conhecer... Merecem, merecem, merecem tudo isso. Estás a ver? Certo. Essa força, essa dedicação toda. É graças aos nossos manos e... Tu tens acompanhado os comentários, né? Aqui tem muita energia de pneu. Estou, estou. Na sua maioria aqui, vendem pneu. Na sua maioria aqui, o comércio mais comercializado aqui é o pneu, né? É, 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 é o pneu, é o pneu. Pneu e comida, e bebida. E bebida. Comida mesmo. Comida extra, supermercados, não sei o que assim. Supermercados e... Outras cenas. Tudo um pouco, de tudo um pouco. É, de tudo um pouco. Você passou daqui, desse lado. Ok, nós viemos assim? Ok. Quer dizer, nós começamos por frente, para trás, assim, de outra rua. E agora estamos, giramos. Para fazer isso. Fomos pela... Pela UGP, né? Pela UGP, 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 UGP. Já passamos aqui, numa casa, a gente nem sabia que era de um general, assim, não era de um general. Estava falando com o meu abuel, ouvi armas, senti medo, não saiu nada. É, é, é. Aqui já está um pouco movimentado, porque é Kikajiu aqui. É só a rua com mais movimento. É, é. E já Kikajiu, a rua com mais movimento. É, é. E aí, parou mal, hein? Esse táxi parou muito mal. Como pessoal, vamos ver aí. Aqui já a movimentação é... grande. E aí, pessoal, é assim. É... É que o carro chorou. Barulho. Chefe de máquina. Esta rua, de nome Kikajiu, é uma das ruas que... que na qual traz pessoas de outras zonas a vir conhecer. Porque aqui é uma rua em que tudo acontece, você está vendo? Muito. Mas... Todos os santos dias, mas se você passar aqui 20, 21, 19... Não dorme, né? Não, não. Aqui não ferram. Aqui também não dorme. Por essas horas estão dormindo. Aqui é um desclube. Aqui é uma das restaurantes mais conhecidas, né? Não é restaurante. Isso é hospedaria. Casa dos Reis. Casa dos Reis. Casa dos Reis, ok. Já. Aqui... Uma hospedaria. Casa dos Reis. Sim, sim, é, mano. Cuidado, vamos secundir o vídeo. Palavrons. Já. Com uma rua com locais comercials. Comercial, comercial. Queca, geu. Como podem ver. Está agitado. Aqui não importa o dia, acho, Moreno. Mas só que os dias que o Moreno citou são os dias mais agitados ainda. Se fosse sexta, sábado ou domingo, você veria que aqui não teria espaço para o estacionamento. Tem mais ou menos uma viatura. Está a ver? Eles vêm e chegam a ocupar o espaço muito cedo. Certo. Se ele chega aqui às quinze, eu creio que... Deixa já o carro aí? Deixa o carro ali, só seja no outro dia ou na madrugada. Está a ver? Ah, ok. É. Mas é por ali, pessoal. Porque também calmo, é confiável. É, é, é. Bem confiável. Aqui já estamos a chegar. Porque como podem ver, alguns bares, algumas lojas de pneus. Aqui, aqui é próximo à nossa zona. Certo. Para quem vem do outro lado da estrada já, em nosso bairro. Talatona. Então, eu estou malague. Como é que eu não estou a encontrar pessoas que me conhecem aqui? Sério? Não fica malague. Tanto deixar em paz. Em paz? Sim. Esse carro não está bom. Não quer ir para deixar em paz. Esse carro está fazendo um barulho esquisito. Aqui não é só comida, nem só... Mas também tem lojas de tinta. Materiais. Mas tem mais lojas de pneu aqui. Pneu, bateria. Certo. Eu acho que aqui gostam mais de carro. Olha, mas esse fumo todo é de churrasco. Ah, eu caio. Churrasco. O melhor churrasco encontra-se aqui no... Franguité, cabrité. E as lombas, né? Mas... Também é porco-té. E a porco-té tem, tem, acho que tem. Não, aqui com porco só fazem... Se cão-té tem... Só fazem, só fazem pincho. Se cão-té tem. E aí, é verdade. Já estão fazendo pincho de cão, sabes, né? Até cabrité. Vista aqui. Sim, aquele é por chinês. Chinês comemboi, é isso. Não, tem alguém que lhe encontraram no... Mas assim os chinês... Aquele é com pé. É cão. Mas assim os chinês... Mas assim os chinês estão felizes, né? Aqui na rua do teu amigo, Moreno. Do teu estabelecimento. Aqui na rua de um amigo, E como não tenho dinheiro, vou lá fazer clap. Vou pegar emprestado do dinheiro ali. Ali é uma turista, apreta o filho. Tá lá? Tá lá, tá lá ele. Olha, lhe dá um gala. Oi? Lhe dá um gala? Não, ele tá distraído. Desce no meu... Ah, ok. Tem problema... De audição. Oidição. Tem problema de audição. Ok. Já, mas... A caminhada aqui tá... Tá se ótima. Tá, tá ótima. É um bairro agitado, é um bairro... É um bairro agitado, é um bairro... É um bairro agitado, yeah, 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 yeah. Olha... Comercial. Eu vi alguns comentários novos. Certo. E eu creio que... Essa mesma pessoa que tem comentado é antiga aqui no canal, ou é antigo. Certo. Ele diz que gostaria de vir conhecer Angola, né? Angola, ó. E é, mano. Oh, mana. Serás bem-vinda. Serás bem-vinda. Serás bem-vindo. Serás bem-vindo. A conhecer o nosso... Porque até... Aquela pessoa... É de que país? Acho que é do... É do Brasil. Brasil. Será até bem-vinda, porque o vosso presidente já tava aqui. Sua Excelência, Jair Bolsonaro... Ei! Lula... Lula da Silva... Sua Excelência, Lula da Silva, me atrapalhou. Desculpa, pessoal. Desculpa. Aquela ali também... É cantina do Mocamba, mamadouque. Sua Excelência, Lula da Silva. Não, mas ele é amado pelo povo angolano. Certo. Por isso que veio também dar um tour aqui. Então você também pode vir fazer um tour aqui, passear aqui. Ele gostou? Podem lhe perguntar. Não. Ele mesmo... Ele é amado. Ele é asmão. Ele disse... Não gostou, mas asmão. Asmão. Mas agora, pessoal... Ok. Em vez da gente ir direito, a rua já tá acabado. O que acham da gente dar uma voltinha assim, sair pelo saber? Sair pelo saber? Não sei se... Não sei se... Mas... Tente lá falar aí com o engenheiro. Ixi. Com o engenheiro... Ok, pessoal. Como estão a ver... Os bares... Aqui é uma rua bem agitada, confusão. Porque são mais ruas comercial, nem estudando. Aqui é uma... São mais ruas comercial. Comercial. Estamos aqui. Eu sou o Deni Stari. O camaramante da Futexta. É nóis. Vamos embora. Aqui vamos entrar mais no outro bairro. Não, é o mesmo bairro. Só que estamos entrando em outra zona. Sim, em outra zona. Aqui também é Kikajiu. Esse bairro é o Muro Bento. É Muro Bento. Kikajiu é essa rua. Eu sou essa rua. Bem estranho essa divisão. O que é mais? Eu gostaria de saber por que eu sou do Kikajiu. Mas acho que vivia um senhor e o nome dele era Gil ou o quê. Acho sim. Para quem não sabe, a gente sai do nosso lado para ver comprar crédito aqui. Eu creio que em Moçambique, Brasil. Acho melhor vocês encerrarem o vídeo. Vamos continuar a nossa jornada. Obrigado, já estamos no ensinamento. E aí, pessoal, vamos aqui continuar nossa jornada. Pessoas jantias especiais. Está brilhando. Sempre no Muro Bento, Kikajiu. Aqui mesmo onde era cemitério. E aqui, antigamente, falam que era cemitério. Hoje estamos a exibir o nosso cameraman. Só para dizer que vocês vejam além da imagem, nunca viram um cameraman. Residente, o cameraman que você disse, se fosse, esse cameraman é louco. Está aqui. Vem cá. Sim. Continuando, vim mostrando para o pessoal ver. Essas horas assim já engarrafamento. Engarrafamento por causa do contorno que está em manutenção. Certo. Não, mas aqui mesmo engarrafado. Aqui tem tido engarrafamento sempre. Como hábito, já. Aqui mesmo é assim, como hábito. Não sei porquê. Era através daqueles buracos, mas já taparam todos os buracos. Agora não sei porquê. É. É, poças. Para vocês verem. Aqui afinal tem muitos carros. Eu nunca dei conta, mano. Aqui? Aham. Tem muitos carros. Mas aqui é bonito. Uma linda paisagem. E aí? Aqui não podemos falar que é cidade, né? Aqui mesmo é gueto também, né? Não, aqui é gueto. Aqui é gueto. Aqui mesmo é bairro. Moçambique. Se fosse no Brasil, iam chamar favela, né? Não, não. Não é favela também. Moçambique. Vamos direito a ser. Vamos direito. Moçambique, Portugal, Brasil, França, Cabo Verde, Santo Man, até Rússia. Até Rússia. Já, né? Rússia. Coreia. Eu pego meu like. Até Coreia. E a atual? Isso não é cidade. Aqui não é na cidade. Isso é um bairro. É um bairro, sim. É normal, como todos, estás a ver? Só que já é mais desenvolvido. Também tem pessoas aí de baixo. Aqui é um bairro misto. Normalmente aqui em Luan é mesmo assim um bairro. Quer dizer, os bairros são mistos. Tem pessoas de classe média e classe baixa. Cada um no seu canto, tá vendo? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Como estão a ver, vamos aqui a caminhar, a vos mostrar. Vamos levar um carro ou outro outro. É. Aqui é uma fábrica. Acho que é fábrica de cimento. Não, acho que é fábrica de Betão. Ah, ok. Centro de Betão. Essas aqui são ambulantes que vendem na rua. Ambulantes aqui nós chamamos de zungueiros, né? Zungueiros. Zungueiros, né? Yeah. Nada sair. Yeah. E aí, pessoal, a gente não pede muito para vocês. É. Não pede. Deixa o like. É, só mesmo se inscrever. Deixa o like. Deixa o like aí. E também deixar a tua opinião. Deixa a tua opinião. Deixa o like. Deixa o like. Yeah, yeah. Porque esse vídeo até fez uma favor a um inscrito, o nosso seguidor que comentou. Então, você também que queres dar a tua opinião sobre o vídeo, podes comentar e vamos fazer. Eu creio que ele fala do, é Duís ou Benguela? Ou Benguela? Mano, eu não sei. Mas quem comentou em um dos vídeos a dizer que gostaria de conhecer o Morro Bento, esse vídeo é para ser feito pelo seu pedido. O seu pedido, especialmente para você, mas para todos também. Mas vamos te identificar, vamos procurar o teu posto, o teu comentário. Aqui estamos sem nega. Aqui estamos chegando a uma das escolas mais famosas daqui. Até não passamos no colégio Gracilane, não é? Gracilane? Não, não, não chegamos. Mas até o colégio também não iam conseguir ver porque não iam entrar. Está escondido. Aqui é um supermercado Maxi. Maxi, não é? Yeah. Vamos passando já na estrada. Vamos aqui para a estrada. É um carro aqui. Cuidado aí, cameraman. Cuidado, cuidado. Aqui já estamos na rodoviária. Operação, é por isso? Toma lá aqui. Aqui nunca. Eu nunca vi operação aqui, mano. Não, acho que... Esse já está fugindo. Não, esse buraco. Tem a gente. Fazendo o vetor. Sim. Aqui sim. Não, e também tem agente regulador de trânsito. Tem agente regulador, tem operação. Sim, operação. É vendagamento. Pessoal, esse transporte aqui é de um colégio. De uma escola. Colégio Saber. É uma das escolas que eu também estudei... Estás a divulgar porque é a tua escola. Se não fosse, não é divulgar. Também vou divulgar aqui o colégio do nosso agente, que é Pitágora, não é? Pitágora. E aí é aqui atrás. Diz ao teu diretor. Inscrição aberta. Colégio Saber. Esse aqui é um dos colégios famosos. Esse colégio merece ser divulgado. E também queria aqui mandar um abraço para a nossa mamãe, que eu tenho muita saudade. Como é o nome da... Tiafate. Aqui na bancada da Tiafate. Por que não vamos por aqui? Vamos assim, sim. Vamos assim, aqui e depois tem a gente... E aí, pessoal, estamos aqui a finalizar já o vídeo. Vimos, mostramos o bairro do Murro Bento, Kikajil, aí Ruas dos Generais, Rua da UGP. E aí, é só para agradecer àqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado mais pelos meus inscritos. Vocês que estão nos acompanhando aí. Portugal, Mozambique, Brasil. Eu sou Miguel Panda, mano. Muito obrigado. E aí, pessoal. Daqui ao vosso bem, Moreno Mimas, assim como vocês sabem. Nós estamos aqui para a encerração de um vídeo, de um novo vídeo. Visitamos um pouco o Murro Bento, passamos pelo Kikajil, Rua dos Generais. E aqui na AFA. E estamos aqui na Rua do Colégio Saber. Não sei se... Sim, Rua Damax. E a Rua Damax. E está com muito engarrafamento. E muito obrigado pelos meus inscritos. E a todos aqueles que têm comentado e acompanhado os nossos trabalhos. Pessoal, fiquem ligados. Tem um novo vídeo no canal. Ok. Só tenho medo de agradecer, people. E honra a back ao nosso cameraman, que é Denis Tarr. Que tem trazido as lindas imagens que vocês acompanham ali na nossa tela. Então, o que a gente tem de fazer é agradecer. E encerrar o trabalho. Bater o pessoal. Um x coração. One love. Mano, também cavalo. Quem? Nosso copia. Cavalo. Eu disse uma copia. É que o nosso irmão Cavalo, mano. Muito obrigado. Tio Cavalo. Estamos juntos. Fica aqui no Kikajil. Vem gravar Tio Cavalo. Certo. Mateo, pessoal. Agora? Muito obrigado. Tio Cavalo. 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 Tem a terra em verde... Tem a filhadeira... Olha, minha provisória... Você gosta? Pau bisavô... Pau bisavô... A droga vaga bem grande... Tem um monte de gama... Dando de som... Tem agafamento... A chuva também são drogaros... Não sei se trabalha com o nome, com o nome de Google. Mas você me fala que eu não desiste para chegar aqui lá para as 13 e tal. Não, eu não tinha sal. O panda não tinha sal. Eu moro em 13 horas, né? Não, não. Eu não sei. 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 Eu não sei.